Vamos lá então, pessoal, um novo encontro com a velha nova ortografia. O dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues disse Todas as palavras são igualmente lindas, nós é que as corrompemos. Se você está lembrado, o acordo ortográfico adotou outras regras para a hifenização, ou seja, para o emprego do hífen. Estamos tratando do uso do hífen nas formações com prefixos e ou radicais. Lembre-se, as palavras são lindas, nós as corrompemos. Como você escreveria bi-hebdomadário, zoo, hematita, carboidrato, com hífen ou sem hífen? Em tempo, bi-hebdomadário é o que aparece ou se efetua duas vezes por semana. Zoo, hematina, é princípio que dá cor ao sangue. Obrigada, até o próximo encontro. E também quero encontrá-los no YouTube. Canal TV Uniara. Obrigada, até o próximo.